É só a fiscalização aparecer que começa a correria dos ambulantes na 44. Mas com a mesma velocidade que eles desaparecem, logo voltam para o mesmo lugar. Basta a fiscalização virar as costas. Os fiscais da Prefeitura de Goiânia passam o dia todo fazendo esse trabalho. A operação, batizada de boas compras, vai até o dia 31 de dezembro. E tem o apoio da Associação Empresarial da 44. O objetivo é reforçar a ordem pública e a segurança para quem vai comprar na região. É um momento de pandemia e aí a gente tem um problema típico na cidade, no mundo como um todo. E é claro que a gente também está focado nessa garantia da segurança em função dos protocolos da Covid. Numa região com tanta gente, é preciso uma multidão para dar conta do recado. Por isso, participam da operação a Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria de Meio Ambiente, de Trânsito, de Planejamento e Fiscalização, Procon, Secretaria da Fazenda, Vigilância Sanitária e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Ciência e Tecnologia. E os fiscais ficam de olho nos ambulantes. Elzio teve toda a mercadoria apreendida na operação. E diz que estava na 44 por falta de opção. Se eu não pagar aluguel, eu vou ficar na rua, né? Aí eu estou muito sentido, né? Porque eu só tenho essa aí, essa mercadoria aí, velho. Eu não tenho mais dinheiro para comprar, entendeu? Segundo a Secretaria de Planejamento e Fiscalização, o balanço da operação até agora pode ser considerado positivo. Várias mercadorias foram apreendidas sem nota fiscal com ambulante. E até criminosos foram presos na região da 44. Pela guarda, cinco prisões por tráfico, foram feitas algumas apreensões, algumas prisões de furto, algumas ocorrências de furto foram registradas e um registro que foi feito também baseado na Lei Maria da Penha.